Eu sempre tenho medo de vir aqui na casa do Maguinho, cara Sempre tem umas coisas bizarras Aqui tem fada, tem um monte de coisa Mas eu preciso pegar Qualquer coisa, qualquer tipo de magia Pra me levantar um guarda-roupa Eu não tenho força suficiente pra levantar aquele guarda-roupa Eu derrubei uma coisa que tá muito importante lá de baixo Tá, agora eu preciso encontrar alguma coisa Que me faça Levantar um guarda-roupa Uma espada, um cristal de gelo Uma cabeça de um dragão Uma fadinha, fadinha você vai me ajudar A levantar o guarda-roupa Não vai, né? Ela virou Não vai, não vai Eu preciso encontrar alguma coisa Alguma coisa pra levantar aquele guarda-roupa Nada, nada, nada Nada aqui, nada aqui Tem um amuleto aqui, ó Sombra maligna Será que essa sombra consegue levantar um guarda-roupa pra mim? Eu não faço ideia, vamos ver Ah tá, não é mordendo Ai minha boca não achou, cara Nossa senhora Tá, eu preciso pensar uma coisa pra ativar esse treco Ah, talvez Tacar no chão? Não funciona Ah Não funciona, tá Então Clicar nesse olhinho ali do meio Uh, tá saindo fumaça Tá saindo fumaça E aí? Não aconteceu nada E aí? E aí? Tem alguém aqui? Oi? O maguinho tá aqui? Aqui embaixo Embaixo? Não tem nada embaixo Não tem nada embaixo Nada embaixo Meu pé? Ah Tem um brincar no meu pé Sai, sai, sai Desgruda Desgruda Quem é você? Sai, sai, cara Sai Sai, para com isso Para Ai, ai, ai Quem é você? Como você tá? Tudo bem? Eu, só tô bem Sou isso Meu nome é Sombra Sombra? Exatamente Sombra, abre a porta aqui Para mim que eu não consigo Fazer um favor Ah, relax Ele consegue abrir a porta Sombra Ele me... Ah Entendi Esse amuleto aqui É Meio que É tipo wife Ai, para, 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 para Na moral, ele me assusta Com essas coisas Tá, agora Tá bom, Sombra Você pode ir embora, tá Eu não tenho nada demais Que você quer, entendeu? Você é uma Sombra Meio que do mal É assim? E você agora é meu? Não, não Não, não Sai Sai daqui, rapaz Cheio de pressa Sai do meu pé Oh Oh, na moral Caralho Por que eu vou na casa do maguinho Sempre tem essas maluquices Tá, eu preciso Fica tocando as coisas Não pode Oh Você tem poder de força Você é poderoso Para com isso Para com isso Para com isso, rapaz Oh Você sabe que eu não gosto disso Eu não gosto disso Essa sombra Essa sombra Essa sombra Essa sombra do mal Eu sei de tudo de você Que é o que? Eu sei de tudo Sabe de tudo? Exatamente Quanto que eu faço o aniversário Opa É conta da sombra do meu Opa Para com isso, rapaz O que foi? Eu já disse para você para Oh, mas então Eu preciso É meu aniversário De agosto Ele sabe mesmo Ele sabe mesmo Fala o seguinte Levanta esse guarda-roupa Aqui para mim Eu estou precisando Eu preciso passar pano nele Entendeu? E também derrubei umas coisas ali Vai logo Pega para mim Não tem cobre Eu não estou agredindo não Caralho Ele fica reembarajando Um lado para o outro Para com isso Oh, para Oh, você está me assustando Não fica usando esses poderes Você tem poderes, cara Uma sombra Sai Sai para lá Ai, na moral Olha isso, velho Eu vou precisar Eu preciso tirar ele Eu preciso tirar ele daqui Oh, Paul Me ajuda, Paul Oh, fofaio Me ajuda Me ajuda Oh, calinho 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 Ó, você não fala Você não põe alguém Cara Eu vou te deixar aqui Nessa posse Fica na posse Você sabe Que eu não me interfere em nada Você serve? Oh, cara Não, moral Você está me assustando Você é uma sombra Você não pode fazer nada Além de jogar esses poderes O seu fracote Você não deve ter mais Nenhum desses poderes Como assim? Você acha que eu não tenho nenhum poder? É Poder dos poderes Eu sou frio, não é o poder Eu acho que eu não tenho nenhum poder Ai, ai, ai Toma, toma Para Não, não, não Eu já tenho nenhum Tá, tá Tá bom Eu vou ser a sombra do mal Eu já entendi Tá, tá bom Eu já entendi Agora eu preciso de ajuda Oh, Pips Oh, rapaz do céu Passa a pena aí Pips Eu já falei Pikachu Eu me declarei pra ele Sabe E ele falou que ele gosta de mim E aí me depois Bruxa Bruxa? Não sou eu que estou falando isso Ué Eu estou entrando Crédulo, está sua Sua sombra está estranha Ah, ela se mexeu Pikachu, corre daí E aí, gata Gata, o que? Dá licença, vem cá, Pikachu Tchau, Stan Não, não, Pips, vem cá, me ajuda Não quero não, você vira aí Pips, me ajuda, tem uma sombra do mal atrás de mim E o que eu posso fazer? Me tira ela daqui, ela não sai de mim Ele fica tentando me assustar toda vez Stan, o que que mata a sombra? O que? O escuro, você tem que ir pra um lugar escuro Lá não vai ter sombra Eu não consigo quebrar Ele não consigo quebrar Porque ele tá interferindo no meu corpo Vai, vai, vai Tampa aí Funcionou? Não, ele ainda tá aqui Quebra aí, Pips Não vai quebrar nada, fica preso aqui Por aí, você mexeu com o maguinho, né? Sim Ah, então você merece ficar com essa sombra Mas, não é isso, olha só É uma boa coisa, olha só Eu derrubei, sabe o que? Eu derrubei o meu videogame debaixo do meu guarda-roupa E eu não consigo pegar E tá lá debaixo Eu preciso de alguma coisa pra pegar Só que a sombra não quer me ajudar Eu quero Ai, ai Não, não, não Pips, não, não, não Pips, você não vai conseguir o guarda-roupé 3 toneladas O que? O guarda-roupé 3 toneladas Eu sou forte Não, não, Pips, você não vai conseguir Mas olha só A questão não é essa Cadê a sombra? Eu tava no meu chazinho do Pikachu E você me interrompeu Porque tem uma sombra com você Ai Pips, socorro Pips, me ajuda Por favor Essa sombra é do mal Você tá vendo que ela é do mal Me ajuda, por favor Sim, ela é sua Não Mas é Sombra, que falando isso Quem é você? Quem é você? É a briga na sua casa Quem é você? Ué Mas eu pergunto Quem é você? Você é minha sombra mesmo? Não, quem é você? Eu sou o Stan Então vem Como assim você é eu? Só que eu sou você do mal Eu sou o seu lado malinho Da sombra, entendeu? Eu entendi, eu entendi Então tudo que você faz Eu faço contra Tá Ô Pips, cadê você? Eu tô na sala do Pedro Daqui eu não saio Aqui ninguém me tira Por favor, me ajuda Eu te dou Ah Viu? Eu tenho que te ajudar E a sombra me ataca Não dá Eu te dou Eu te dou um novo jogo do Miranha Se você vai estar Beleza, cadê? Eu faço o quê? Não interessa pra você Palhaço Ah, deixa eu falar com você Vem cá Você vai me atacar de novo Por acaso? Não vou sair da água não Promete Eu prometo Eu sou sincero Vou pisar em você Não funciona Mas deixa eu falar com você Olha aqui Ele tem uma foto Sob do computador Ô, rapaz Esse daí Fica quieto Para com isso Não, é porque ele Fica fazendo isso Pra me deixar bravo Entendeu? Mas, vem Isso me ajuda Por favor Cadê você? Ai, ai, ai Eu ia chegar perto Ele tá atacando fogo na minha Está, não dá certo Por favor Sei lá Tenta atacar água em mim Qualquer coisa Aqui tem água Pra que eu vou atacar água em você? Ele se afoga? Deixa eu ver Claro que não Ele é uma sombra Ele não afoga Pimps, olha só O que aconteceu? Olha só Eu cliquei nesse amuleto aqui Tá vendo? E, de repente A sombra Ela meio que Calma aí Ai, ai Ele tá ficando um pouco Meio Ele tá ficando Curioso com o amuleto, né? Solta o amuleto Solta o amuleto Solta o amuleto Solta o amuleto Ô, Pimps Oi Me ajuda O que eu faço com esse amuleto? Eu falo de soltar o amuleto Ele tá com medo Ele tá com medo Calma, sombrinha Calma Sobrinha Calma Tem alguma coisa a ver com esse amuleto Me ajuda a descobrir Cadê? Você já pensou em quebrar o amuleto? Não Tá lá, cabra o choro Não é isso Você já era Ei, eu não tenho medo Quebra o amuleto Pimps Quebra o amuleto Você tem alguma coisa pra me quebrar? Arma, qualquer coisa Pera aí Isso, vai lá buscar Enquanto isso eu vou deixar longe de você É, pra que isso? Agora você vai ver, sombra do mal Eu vou acabar com a raça Eu vou acabar com a raça Eu vou quebrar Mista O que? Onde é você? Eu tô indo Tô aqui na praça Tô aqui na praça Tô aqui na praça Cadê você? Tô aqui, tô aqui, tô aqui Seguinte Vou quebrar aqui o chão Joga Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga, 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 joga Amigos, amigos E aí? Funcionou Deu certo Cadê? Funcionou? Funcionou Cadê? Não tá mais falando Ô, sombra Sombra Ele subiu Você não está Você não está Pips Sai daí Desculpa Olha, é o seguinte Nunca mais derrubo o meu chá com o Pikachu E tchau Tchau Eu ainda quero saber Desperse esse papo De você ter foto minha no computador Não Eu não tenho nenhuma foto Tá louco? Que sombra me paga Pelo menos eu dei um jeito Naquela sombra do mal Pelo amor de Deus Não aguentava mais Ela falando na minha cabeça Agora eu acho que eu vou tentar Pegar o meu Video game Que eu deixei caí aqui Eu acho que eu vou na casa do Marinho Pegar mais alguma coisa